Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje vou postar um vídeo sobre o apóstolo Paulo. E para iniciar o que vou dizer, o apóstolo Paulo, embora não fazia parte do colegiado do amor, que eram os doze apóstolos enviados por Jesus, ele também era apóstolo. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, e vai à rua chamada Direita, e pergunte em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu a Ananias, Senhor. A muitos ouvia acerca deste homem, quantos males têm feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O que tinha acontecido? Saulo de Tarso. Ele era um homem guerreiro. Ele fazia parte, segundo a palavra do Senhor, do exército romano. Hoje se fala as piores asneiras a respeito do apóstolo Paulo. Que ele era quase cego, careca, que mancava de uma perna, que andava com muita dificuldade, que era muito franzino, quando nada disso acontecia. Para chegar à posição que o apóstolo Paulo tinha dentro do exército, em primeiro lugar, ele tinha que ser um guerreiro de artes greco-romanas. Em segundo lugar, tinha que ser um cavaleiro por excelência, um homem que sabia correr a cavalo e saltar e montar de novo, tinha que ser um grande cavaleiro. E tinha que ser um homem forte, que pôde lutar a enfrentar qualquer homem de mão a mão. Era assim. Mas esses pregadores que não leem nada, eles ficam dizendo que o apóstolo Paulo mancava de uma perna, era cego, era isso, era aquilo outro. E deviam estudar um pouquinho mais. O apóstolo Paulo era um homem de saúde, um grande homem. Nós vamos entender que ele foi chamado por Jesus e ele se considerava um abortivo, um nascido fora do tempo. Foi comissionado por Jesus e está no versículo 9, quando o Senhor diz que ele é um vaso escolhido para levar o evangelho aos reis, aos grandes, aos poderosos, aos gentios. Nós vamos, com algum cuidado, vamos citar alguma coisa que o apóstolo fez em toda a sua vida. Ele estava presente quando Estevão foi apedrejado. Ele nasceu no primeiro ano do século, o ano domine. Ele foi, ele consentiu na morte de Estevão. Ele estava lá, ele presenciou. Mas, depois que ele aceitou Jesus, que ele converteu-se a Jesus Cristo, ele foi constituído o apóstolo aos gentios, capítulo 9, versículo 15. Foi para a Arábia, onde esteve com o Senhor, esteve se preparando espiritualmente e também literalmente. Ele foi estudar a palavra. Ele não saiu por aí pregando, pedindo oferta. Não. Ele foi estudar a palavra. Esteve na Arábia por três anos. E depois, ele começou a sua pregação do Evangelho, mas os apóstolos não queriam aceitar ele como apóstolo, porque ele era um perseguidor no passado, agora parecia um risco muito grande. Ele trabalha no poder do Espírito Santo, Atos, capítulo 14, versículo 1. ele é perseguido em Listra, é apedrejado, Atos, capítulo 14, contendeu com Barnabé, preso em Filipos, fez três viagens missionárias. agora, como é que um homem que foi um cavaleiro por excelência, agora ele tinha que caminhar de pé se ele fosse aleijado de uma perna? Isso não aconteceria. na sua última viagem missionária, ele caminhou 1.300 quilômetros em três meses, nunca mais montou num cavalo, caiu do cavalo e nunca mais montou em um cavalo sequer, não há registro disso, foi preso sete vezes, fustigado por varas três vezes, cinco vezes recebeu quarenta chibatadas, chicotadas, menos um, porque eles queriam cumprir a lei, a lei permitia quarenta, então eles com medo de quebrar a lei, só davam trinta e nove, para não errar na contagem, quer dizer, o que o outro sofria não importava, eles queriam é não quebrar a lei. e assim o apóstolo Paulo foi levando a vida e foi levando e foi pregando e foi fazendo milagres por onde ele passava. Não é igual a esses profetas de hoje, que o único milagre que eles fazem é desaparecer o dinheiro da pessoa, que a pessoa nunca mais vê o dinheiro. e nós encontramos que ele sofreu naufrágio em Mileto, chegou em Roma, falou aos judeus, foi prisioneiro de Jesus Cristo, sofreu na prisão e pediu para trazer os pergaminhos e trazer a capa também, porque ele sofria muito com o frio do presídio. O que era o presídio do apóstolo Paulo? Era uma prisão feita de pedra que tinha cinco metros, chamada prisão marmetina. Era como que um prato virado de boca para baixo e em cima tinha um um furo aonde entrava e saía comida. O apóstolo Paulo nos últimos anos ficou sem tomar um banho. No mesmo local que ele comia, que ele dormia, também fazia suas necessidades físicas. Assim, o apóstolo Paulo ficou. E, no final, ele reclama que muitos o abandonaram. Vocês sabem, quando a pessoa está doente ou está pobre, o pessoal da igreja some e ele se sente profundamente abandonado pelos amigos. Escapou da boca do leão. E ele chega a dizer até o nome das pessoas que Demas me desamparou. E ele disse uma palavra. Que qualquer dia vou postar um vídeo sobre isso. Só Lucas está comigo. Lealdade. Paulo estava perdendo, 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 mas Lucas não o abandonou. O amigo leal. A gente sempre se lembra dos amigos reais. e foi passando o tempo e foi passando o tempo e apóstolo Paulo finalmente estava condenado à morte e foi decapitado. Lá pelos anos 67 e 68 ele foi decapitado no governo de Nero. agora nós sentimos a tristeza muito grande porque Paulo há muito tempo desejava partir. Agora eu tenho aqui atrás desta cortina uma biblioteca que tem um livro sobre as cem melhores cartas escritas deste mundo e uma é uma carta do apóstolo Paulo aos coríntios a carta que fala do amor agora vocês que se intitulam apóstolos vou fazer um desafio a vocês porque eu postei um vídeo sobre os doze apóstolos e teve um que disse assim não eu também sou apóstolo eu sou apóstolo eu te pergunto algum material seu foi incluído na bíblia os apóstolos eles escreveram cartas que estão dentro do canão sagrado se tornou bíblia eu conheço muitos apóstolos que não sabem nem falar português sendo eles brasileiros falam mais grande mais melhor é eu conheci um obreiro aqui na América que ele afirmava pensava que pão era verbo eu ponto pão ele pão imagine vocês que interpretação bíblica ele poderia ter a interpretação era zero mas eles querem ganhar dinheiro não querem trabalhar e ficam apóstolo para aqui apóstolo para ali qualquer um pode dizer de si o que quiser eu posso dizer que matei o mar morto mas eu matei o mar morto não eu posso dizer qualquer coisa de mim mesmo a bíblia diz que no final dos tempos eles amontoariam doutores para si e eu vejo doutores mentirosos que dizem que trabalham aqui trabalham ali tem até um desses obreiros que diz que ele é monitorado dia e noite porque ele tem a fórmula da bomba atômica então os americanos monitoram ele dia e noite porque ele tem a fórmula da bomba atômica agora aqui vai a minha resposta você sabe onde é que está a fórmula da bomba atômica no internet é você procura no internet o que você acha só que para fazer uma bomba atômica a capacidade não está na mão de um homem só não precisa pelo menos dois mil homens e mulheres para produzir uma bomba atômica porque cada um conhece só da sua área a fórmula qualquer um pode ter mas fabricar precisa mais de duas mil pessoas eu fico admirado que essas pessoas não têm medo de falar tais mentiras e sabendo que um dia vão ter que dar conta dessas asneiras que falam para serem reconhecidos eu preciso eu preciso ser reconhecido não eu preciso pregar evangelho dizer a verdade aos homens e fazer o meu melhor possível há brasileiros que dizem que trabalham dentro da NASA que trabalhou que trabalha acontece que eu fiquei lá nove anos e nunca vi nenhum obreiro brasileiro e eu trabalhava na área de transporte dos cientistas eles não são cientistas coisa nenhuma contadores de histórias encontrei cientistas de muitos países inclusive do Brasil mas não crentes mas eles afirmam isso porque querem ter um reconhecimento que falam tantas e tantas línguas fala coisa nenhuma fala inglês ainda com aquele sotaque carregado que vocês sabem como brasileiro que vive no Brasil e fala inglês quando chega aqui ele ele leva o maior susto ele fala mas o inglês dele é macarrônico porque não fala todo dia então eu desafio a vocês muitos de vocês não sabem escrever um telegrama e se dizem apóstolos que carta vocês escreveram que epístolo vocês escreveram a maioria de vocês não sabem escrever um telegrama e fica enganando a igreja do senhor que coragem vocês têm enganar a igreja do senhor se passando por apóstolos e não são são aproveitadores da ignorância alheia vivem da ignorância do próximo para mim eles não dizem isso eles ficam quietos porque eles sabem que eu trabalho aqui que eu moro perto da NASA eu não preciso pegar informação nenhuma na internet eu morei perto do pentágono em Virgínia eu moro perto da NASA morei na rua da Casa Branca isso aqui não é nada mas para o brasileiro que não sabe eles se passam por grandes personagens portanto você que fica postando comentário nos meus vídeos dizendo que você é apóstolo você é apóstolo coisa nenhuma o apóstolo o que eles escreveram foi para o canão sagrado e o que você escreve alguém dá a mínima atenção para isto não não dá estou fazendo este vídeo para esclarecer a juventude e alguns irmãos quando apareceu uma porta da sua igreja receba ele como crente em Jesus mas ele não tem valor apostólico nenhum é um contador de vantagens agora eles escolhem todo tipo de posição para serem reconhecidos um é profeta outro é apóstolo outro é patriarca mas diácono ninguém quer ser né diácono aquele que serve que trabalha que cuida da causa das viúvas ah esses não querem ser eles querem ter a honra do profeta ter a honra do apóstolo mas produzir o mesmo que é bom nada eu como nasci na Assembleia de Deus eu nasci na igreja os meus vídeos não são tendenciosos eu não defendo a minha igreja como a melhor igreja que existe não mas eu luto para que ela seja uma boa igreja que traga verdade para todo perdido pecador agora vou orar porque eu sinto que eu devo orar pelos necessitados deste mundo de nosso Deus nosso Deus e nosso Pai pela tua bondade pela tua misericórdia abençoos necessitados Senhor aqueles que não têm trabalho dá-lhes esperança dá-lhes oportunidade para trabalhar para se esforçar também na tua causa e na tua casa muito obrigado a todos vocês que estão em muitas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus aqui já é madrugada de domingo e eu espero que o Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês amém e amém